Fala meus amigos, beleza com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Aí, vou fazer um teste. Está querendo me convencer de levar essa máquina. Mercedes CLA 2009. Ela é de um único tono. Vamos testar e vamos ver como é que é essa máquina. Beleza, pessoal? Vamos lá. Estou na Borgo fazendo um test drive nessa máquina. Mercedes-Benz CLA 200 FF 2015. Velhíssimo carro. Estou conjuntamente com o consultor de venda, o Gil, aqui da Chevrolet pelo oeste da cidade de Botucatu. Tudo bem, Gil? Tudo bem. Maravilha. Querendo me convencer, pessoal. Estou querendo trocar de carro. Toyota Corolla com um desse. Já trocou, hein? Carro limpo em 2015. Está com 37.800 quilômetros. Muito novo. Era de único dono. Está muito bem conservado. Mercedes é Mercedes. Quem tem, por gentileza, já deixa seu comentário. Gosto demais da Mercedes. Na minha opinião, a Mercedes-Benz, sobre itens de manutenção, itens de peça, é até melhor do que uma BMW. Porém, uma BMW também é um carro de luxo, voltado ao luxo. Mas a Mercedes, ela tem uma qualidade impressionante. Seu acabamento. Muito bacana o carro. Ao rodar, muito silencioso, pessoal. Estamos falando de um motor 1.6 turbo compressor, de alimentação e injeção direta, quatro cilindros, comando de válvula duplo no cabeçote. Carro fantástico. Motor 1.6 turbo, de potência de 156 cavalos. Seu torque, 25,5 quilograma a força a metro. Seu 0 a 100, 8,5 segundos. E atinge uma velocidade final, 230 quilômetros por hora. Em relação ao peso desse carro, 1.430 quilos. Sua aerodinâmica muito boa. Sua visão panorâmica bacana demais. Carro muito na mão. Seu painel de instrumento, fantástico. Com esse fundo cinza. Com esse detalhe também, imitando uma fibra de carbono. Painel todo em soft touch. Qualidade total. O câmbio, pessoal, é aqui no seletor, na haste, do lado direito. Câmbio automatizado de 7 velocidades. Vou dar uma puxadinha. Pra ver se anda esse 1.6 turbo, né Gil? Anda. Uma nave. Fogueira. Bateu 5.000 RPM. Troca. Olha, uma subida parece que está descendo, pessoal. Muito bacana. Dá uma frenagem aqui. Freia disco nas quatro rodas. Calçando o pneu de aro 18. Há controle, tração e estabilidade. Direção elétrica. Volante com revestimento em couro. Nos comandos multifuncionais. Tem pedal shift. Uma trocada também mais esportiva. Carro muito divertido. E o Gil está querendo me convencer de trocar o Corolla. Já está convencido. E a chave? Olha aí. O carro muito na mão. A chave. Muito bacana a chave desse carro, hein, pessoal? Freio de estacionamento elétrico que fica desse lado, posicionado aqui abaixo. Esse console também é máximo, hein, Gil? Olha aí. Excelente. Top, pessoal. Gente, é isso mesmo. Vargas, ó. Encosto na base. 12 volts. Ar-condicionado. Gela bem. Ar-condicionado até para os ocupantes. Você vê que ventila bem. Comando. Aqui é o seletor para multimídia. Aí você dá o toque, ó, no seletor. Mas a diversão aqui está mais acelerada. Olha só. Carro muito na mão. O seletor para o seletor. E o seletor. E o seletor. E o seletor. bem tranquilo o carro é bacana em pessoal gostoso ao dirigir ao guiar em Gil é excelente carro acabamento todo em soft Dante maçaneta cromados comandos multifuncionais ao volante piloto automático com limitador de velocidade coluna de direção com ajuste de altura e profundidade banco em couro em tecido ao meio parcial e abraça bem em Gil um banco voltado à esportividade realmente excelente excelente acabamento coluna também toda em preto o teto na cor preto o carro muito bacana dirigir e é confesso a vocês que eu tô pensando em trocar o Toyota Corolla nesse carro por 37 mil e o antigo dono era um senhor para vocês verem que conservava o carro tá muito bem conservado uma meia sete com 37 mil quilômetros não praticamente nada em Gil lembrando que é 2015 né é exatamente sou do original original e olha aí muito firme ao rodar o porta-malas solidragens são 470 litros tanque de combustível 50 litros porta-mala é igual do que a corolla isso já é um ponto positivo que eu gosto de porta-malas grande devido à família as bissolei que é bissofia e letícia pessoal então preciso levar as meninas e mulheres vocês sabem quem tem filho aí mulher sabe que leva muita bagagem são seis airbags dois frontais dois laterais dois de cortina o farol consta com chenol e mais detalhe o uso de urninho LED gostei eu dirigi não havia anteriormente dirigido ainda uma Mercedes essa daqui está top o carro muito na mão a isolação acústica muito boa e a mesma qualidade que tem um Toyota pessoal tem Mercedes também até muito mais porque é um carro voltado a luxo né e a sua manutenção não é tão barato e um corolla também não é tão barato porém o que eu posso dizer para vocês que é um carro de 37.800 km para novo 4 pneu novo ele não vai sair o Kicks rodovia sempre cheia o Kicks já está até assustado está olhando no retrovisor e já ficou até balançado que tem o Mercedes bem na traseira mas vamos deixar ele fluir suavemente mais um carro top pessoal que você tá indo que realmente tem qualidade viu Gil excelente não? excelente me convenceu? é me convenceu sim a qualidade do carro sim supera a TV do Toyota Corolla não tem jeito? supera né estamos falando de Mercedes bem e aí pessoal o que vocês acham de eu estar trocando Toyota Corolla 2016 com a Mercedes-Benz CLA 200 2015 com baixo KM é a diversão é outra aqui pessoal muito bacana vamos ver se dá para dar uma puxadinha daqui a pouco já está entrando outro carro ali na rotatória se eles abrirem uma brechinha aqui a gente dá uma puxadinha de leve não sei se o caminhão aqui vai dar um... olha só olha só não saiu de traseira olha só que carro rápido pessoal olha a frenagem sensacional o carro esse carro está saindo quanto aqui Gil? por apenas 126.900 você entendeu? 126.900 126.900 você pode andar de Mercedes-Benz e nada hein excelente carro estou convencido olha lá no vidro pessoal vou estar parando aqui olha só o xenon e a parte em LED pelo vidro ali que bacana deixa eu jogar aqui na na ré câmera de ré esse cockpit com essa multimídia flutuante ficou a máxima imagina isso aqui a noite pessoal lindo carro para sol com luz de cortesia estamos com o ar condicionado ligado e gela bem pessoal um carro totalmente confortável gostei ao dirigir essa nave vou estar passando por Gil se caso eu não fizer aqui a proposta juntamente com eles vamos ver quantos que eles avaliam também em cima do meu Toyota Corolla porque está bem conservada aqueles que já é mais antigo no canal já acompanha o nosso trabalho sabe que o Corolla também está impecável mas eu sou fã de Mercedes-Benz viu Gil é isso aí Igor pode ter certeza na avaliação na troca dessa máquina aqui para você vou fazer um bom negócio para você se você gostou a chave já é sua pode ter certeza maravilhoso e eu convido a todos vocês a participar conosco aqui nós temos também test drive temos zero semis novos e pagamos bem no seu veículo na troca do semi novo pelo zero tanto também pelo pelo semi novo também eu sou o consultor de venda Gil Lima aqui da Proeste de Botucatu e estamos aqui para atender o melhor possível para vocês aí agradeço Gil muito obrigado pela sua presença de estar conosco e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixa no comentário se é vantajoso de eu estar trocando o Toyota Corolla pelo Mercedes Ben Série A 200 espero que todos vocês tenham gostado se você for novo por aqui se inscreva deixa seu like seu comentário eu aguardo a todos vocês para o próximo vídeo no canal já vou desligar a nave já puxar a chave é minha Gil é sua maravilha toda sua já tomo posse pessoal valeu tchau 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 tchau